E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius e nesse vídeo eu irei ensinar a como formatar o seu relógio inteligente da Samsung Gear Fit 2. Então, acompanha o vídeo. Então a gente vai ter que no menu de configurações, a gente vai lá na última opção, informações do Gear, e aqui vai ter a opção reiniciar Gear. Aqui vão ter duas opções, que é o Redefinir Fácil e Redefinir de Fábrica, que são duas opções de formatação. A primeira é mais simples e mais rápida e a de baixo é mais completa e mais recomendada. Então vamos nessa aqui. Aqui está dizendo que todos os aplicativos baixados e informações pessoais serão apagadas definitivamente. Então, você concorda, ele vai fazer a preparação e aí ele já começa o processo automaticamente de redefinição dos padrões de fábrica. Esse procedimento não costuma demorar muito, mas depende muito do número de dados e informações que você tem gravado nele, há quanto tempo você usa, se você coloca arquivos na memória interna dele. Então, depende um pouco. Mas quando terminar todo esse procedimento, ele já vai ligar aqui. Como vocês podem ver, a formatação aqui nesse caso foi bem rápida. Pode demorar um pouco mais, é normal. E agora ele já está reiniciando o aparelho. E quando ele terminar, vai ser como se você nunca tivesse iniciado o aparelho antes. Então, qualquer problema que você tenha, sistema, algum aplicativo que tenha causado algum bug, ou simplesmente você quer formatar para apagar todas as informações que já estão gravadas nos seus exercícios, é só fazer esse procedimento que todos os seus dados serão apagados. E aqui já deu uma mensagem de bem-vindo, né? Que é como se a gente estivesse ligando agora pela primeira vez o nosso aparelho. Queria agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixe seu like e inscreva-se ao nosso canal. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí